Essa é a Renê e essa é a Cauê. Esta dupla faz com que qualquer gordinha e gordinha, gente, fique um verdadeiro arraso. Se vista bem, mesmo dando um pouco de dinheiro, é muito facilitado, tem um acabamento. Um traço enorme que você não pode acreditar. E é muito transada a roupa. Olha essa calça, gente. Calça big, até o tamanho 70, quatro parcelas de R$ 9,50. Olha o detalhe, olha. Não dá pra acreditar. É muito legal, né, gente? Essa calça nesse calor agora. Calça feminina, estampada, quatro parcelas de R$ 4,50. Olha a variedade que você tem pra escolher de tal. Agora olha que legal pra combinar, né? Olha esse colete. Também quatro parcelas de R$ 4,50. Ó, combinando com a calça. E quando você vai combinar, vai pra combinar. Lindo, lindo. Dermuda, até o tamanho 70, quatro parcelas de R$ 3,00. Dá pra acreditar? Não. Olha a variedade. Com que vai de tecido, não dá pra acreditar. Vai muito de tecido, gente. Vamos dar uma ideia do que a Cauê tem? Tá? Porque não dá tempo de dar preço de tudo. Nós temos meia, camisa social, lingerie cueca, calcinha, bermuda, calça social, camiseta, calça estilo americana, olha que bárbaro, calça de canvas, fusô, camiseta, calça de tactile, calça jeans, mais camiseta, calça feminina, blusas femininas, maga comprida. Chega, René, chega, vestido de noiva, meu Deus do céu. Vestido de noiva tem? Não, ainda não. Então manda fazer. Vem pra cá que você vai amar. E fora os cotos de pagamento, nós temos, sem entrada, R$ 30,60, cartão, várias formas de pagamento. Endereço, René. Nós, no domingo de Moraes, R$ 377, antes de chegar no metrô, na Rosa. Essa loja fica aberta o ano inteiro. Domingo, feriado, não fecha nunca. Nós temos mais dois endereços, segunda a sábado. Avenida Jabaquara, perto do metrô Praça da Ave, Romano e Alborba, R$ 237, em Santo Amaro. Se você quiser ficar transado, não fica sentado aí no sofá. Vem correndo pra Cauê, que você acabou de encontrar o paraíso. Corre! Yes!